E aí o Zana, olha a carga que tem aqui, a carga que tem aqui já, se ajeitando aqui. Fui pela amizade com o nosso amigo Polakini, é isso aí. Dá um olhar aqui, que coisa mais legal. Concentração rumo a Uruguaiana, gurita. É isso aí. E aí E aí E aí E aí Nós temos aqui a Argentina lá no lado Aí ó, acabei de pousar aí Troião também, que é um voozinho Minuzi, tá vendo se ele consegue voar? Não deu por enquanto, mas daqui a pouquinho vai dar certo Segurizada voando aí Segurizada em Uruguaiana, enquanto separa a motora aí Metendo a boia Trevisão Nosso amigo Polaquini Amigo Leonela aí, um cara desse tamanho que voou de estilo Meu Deus 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 Meu Deus